Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera, os bastidores, 20 minutos do primeiro tempo, estou acompanhando aqui a venda de ingresso para a torcida do Botafogo. E vocês podem reparar, dá uma filmada ali na bilheteria, eu vou acompanhar aqui com vocês. A gente tem aqui, olha lá. O jogo está rolando galera, 20 minutos, o Botafogo está do lado de fora. Esse é um problema já antigo, que a gente não consegue resolver. E para mim é muito simples, é só ter uma maquininha de cartão ou uma pessoa responsável, com impresso, ingresso, dinheiro, ingresso, dinheiro, ingresso, resolve. Porque fica aqui, fica uma situação que as pessoas não conseguem acompanhar o jogo. A dinâmica é muito errada, entendeu? Então fica aí a sugestão para a diretoria do clube. Aqui, olha, vem cá, vem cá. Só mostrar o final da fila. É uma situação muito simples, olha. Dinheiro, ingresso, dinheiro, ingresso. Por que a torcida do Botafogo está com 20 minutos do primeiro tempo do lado de fora? Eu quero perguntar aí para o presidente do clube, para o Ricardo Ottenberg, para qualquer um diretor do Botafogo. Por que a torcida do Botafogo não está dentro do estádio já com 20 minutos de jogo? Será que falta aí uma criatividade de pegar o dinheiro e dar o ingresso na mão do torcedor, pegar o dinheiro, funcionar e resolver o problema da torcida? É difícil vocês fazerem isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos para o jogo. 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 Fala galera de baixo 2, estamos aqui no estádio Newton Santos, campanha aqui contra o sarampo, vacinação. Essa galera vai ficar aqui até o dia 13, então a gente está aqui apoiando essa campanha, é importante você não estar feliz, se vacinar, pra se não relaxar mesmo. Segura aqui, levanta o manto, sorriso pra galera. Aí galera, julga aí, fala aí no canal, comenta aí, dá um like, dói nada, tá vendo? Parabéns! Fala galera de bastidores, hoje o Botafogo e Vasco aqui no estádio Newton Santos. É um jogo importante para as duas equipes, ninguém pode perder. O Botafogo tem dois clássicos pela frente, pega o Vasco e pega o Fluminense. Numa tabela que ficou prejudicado por conta do planejamento, na minha opinião, mal feito no início do campeonato. E agora o Botafogo se vê na situação aqui em intervalo de jogo, 0x0 com o Vasco. A gente se vê na situação que a gente é obrigado a ganhar esse jogo, pra poder continuar vivo aí na Taça Guanabara em 2020. Vamos acompanhar o segundo tempo aí galera. O Botafogo tem dois clássicos pela frente, o Botafogo tem dois clássicos pela frente, o Botafogo tem dois clássicos pela frente. Fala galera de bastidores, como vocês viram aí no vídeo, Botafogo e Vasco, grande clássico aí do futebol carioca. A gente teve a dificuldade da torcida do Botafogo de entrar no estádio, muita gente do lado de fora formando uma grande fila já com o jogo começando, como a gente falou no início do vídeo. Teve ali o lance da vacinação, eu mesmo me vacinei pra dar o exemplo aí pra galera, uma ação muito bacana aí. Muitos torcedores do Botafogo fizeram o mesmo, a gente acompanhou. A gente teve aí as duas torcidas, tanto a do Botafogo quanto a do Vasco, apoiando bastante as suas equipes aí durante o jogo todo. A gente teve um clássico da paz em torno do estádio todo, tanto vascaínos quanto botafoguenses, confraternizando como tem que ser. Muito bacana, muitos vascaínos aí lá na sede da Loucos, a gente recebeu vários torcedores do Vasco o dia inteiro, rolou até churrasco, enfim. Muito bacana ver as famílias podendo frequentar o estádio tranquila, cada um com a sua camisa. E a gente teve ali, falando um pouquinho do jogo, o Vasco entrou com o time reserva, até a segunda metade do segundo tempo, fez algumas alterações importantes. Botafogo teve uma dificuldade, até por conta do clássico. O clássico é um jogo diferente, mas eu vejo hoje as equipes aqui do futebol Rio de Janeiro muito parecidas dentro de campo. Não vejo muita coisa diferente. Um futebol mais ou menos do mesmo nível, tanto equipe titular quanto reserva dos times. É o início do ano, o Botafogo volta de uma pré-temporada, começou o campeonato com o time reserva. É um campeonato bastante bagunçado, não sou a favor de poupar nada. Eu acho que o Botafogo tem sempre que jogar com o time titular, em respeito à sua torcida, em respeito à sua camisa, a quem vai ver o jogo, em respeito aos patrocinadores, ao evento em si. Todos os times têm que entrar com o time titular, jogadores ganham muito bem para isso, são condicionados para isso e, na minha visão, devem sempre entrar com força máxima. Sobre o jogo, o Botafogo, na minha opinião, ficou um pouquinho abaixo do que poderia apresentar, até porque o Vasco não estava com a sua força máxima. O Botafogo teve dificuldade no jogo, mas ganhou o Vasco ali no final do jogo. Uma boa vitória do Botafogo, ganhando o Clássico para dar moral. E eliminou o Vasco da Taça Guanabara, o Botafogo que fica agora esperando um tropeço do Flamengo ou do próprio Boa Vista no grupo para poder, vencendo o Fluminense, se classificar para as semifinais e finais da Taça Guanabara. Então, galera, vou pedir para você deixar um like aí no vídeo, você que gosta aí, quando a gente corre ali no estádio Nilton Santos, quando a gente fala com o pessoal, quando a gente mostra a torcida, quando a gente faz entrevista, quando a gente traz o conteúdo do Botafogo para vocês, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, fogo neles! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.